O que que a gente recebe muito no laboratório? Ah, a cor é A2 com C2. O que que o dentista tá querendo comunicar, talvez? Que a cor é um A2 com baixo valor. Quando eu tenho baixo valor, eu tenho um dente acinzentado. Quando eu tenho alto valor, eu tenho um dente mais opaco. Então, é bem comum a gente receber no laboratório uma cor de dente A2 com C2. Ah, é B2 com C2. Então, o C2 às vezes vem junto com outra cor que ele viu. Por quê? Porque ele não tá conseguindo entender que aquilo é mais cinza, aquele dente é mais cinza. Quando que um dente é mais cinza? Normalmente, com o passar dos anos, os dentes vão perdendo um pouco de valor, porque vai formando mais dentina pelas trincas, propagação de luz. Tudo isso vai deixando um dente mais acinzentado. Veja, se eu pegar o mesmo dente A1, vamos supor, eu pego um dente A1. Um dente A1 tem baixo valor. O outro dente A1 tem alto valor. O que significa? Que o dente A1 com alto valor, eu vou enxergar um dente parecido que é mais branco. O dente A1 com baixo valor, que ele é mais translúcido, esse dente vai me parecer menos branco. Mas não é que ele é mais amarelo, ele é menos opaco. Então, uma coisa é diferente da outra. E isso dá bastante dificuldade de enxergar.